Fala pessoal do canal, hoje aqui eu vou ensinar como formatar, fazer hard reset no Xiaomi Mi A3 tá aqui a caixinha dele, tá? Primeiramente pessoal, lembrando que esse procedimento ele apaga tudo do celular e você tem que primeiro remover a conta Google, tá? Do celular, porque senão depois de formatado ele vai voltar pedindo a conta Google se você não souber colocar o celular fica bloqueado, tá? Então, primeiramente vamos tirar a gavetinha do chip e do cartão de memória tá? Tira a gavetinha do chip e do cartão de memória, não faça o procedimento com o chip nem com o cartão de memória inseridos no celular e seu celular tem que estar com no mínimo aí 40% de bateria, 30% de bateria, tá? Não faz com a bateria baixa não, por quê? Porque se a bateria acabar no meio do procedimento você pode estragar o sistema do celular, tá bom? Aqui ele tá desligado, tá? Desliga seu celular aí, se ele estiver ligado, você desliga ele com o aparelho desligado, você vai ligar ele pressionando o botão de liga e desliga, é claro e com o botão volume para cima pressionado ao mesmo tempo, entendeu? Você vai apertar, depois que a tela acender, você ainda mantém um segundo pressionado ainda os dois, tá? E você solta o botão de power e mantém só o botão volume para cima apertado, ó Apertei os dois Acendeu, soltei o power, mantive o volume para cima Agora eu posso soltar, tá vendo? Apareceu essa tela Aqui, como é que a gente resolve isso? Você vai apertar o botão de liga e desliga, pressionar ele durante um segundo só, mais ou menos e vai dar um toque no volume para cima, ó Um Tem um toque, tá vendo? Entrou no menu de formatação Entrou aqui no menu de formatação Eu vou descer Não sei se está dando para vocês lerem aí Até a opção Aqui eu desço com o volume para baixo, tá? Até a opção, ó Wipe Data Factory Reset Com o volume para baixo você vai descendo Wipe Data Barra Factory Reset Dou um toque no botão de liga e desliga Que é o power Dou um toque e vai entrar nessa tela A primeira opção é cancelar E a segunda é Factory Data Reset Você vai descer até a segunda opção Factory Data Reset E vai dar um toque no power para fazer a formatação, tá? Ele vai iniciar o hard reset Depois ele vai voltar para essa tela aqui No caso que eu não vou fazer, pessoal Porque o meu já está formatado, tá? Vai voltar para essa tela Estando nessa tela aqui Após fazer a formatação Você vai na primeira opção, ó Reboot System Now E dá só um toque Já está na primeira opção, né? Dá só um toque no botão de liga e desliga Ele vai reiniciar o celular Quando ele reiniciar Ele vai reiniciar formatando também Terminando a formatação, né? E é por isso que sua bateria Não pode acabar nesse processo Porque demora um pouquinho Então se você gostou do vídeo Achou bem explicadinho aí O canal aqui tem bastante coisa Sobre tecnologia Tutoriais Dicas interessantes Para o seu celular Para o seu computador Se inscreve aí no canal também Me ajuda Deixa o like nesse vídeo E comenta alguma coisa aí Quando você curte e comenta O YouTube entende que o vídeo é bom É relevante Então valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!